Família, nesse vídeo eu vou estar testando os consoles pra vocês do vídeo passado. Foi o Play 2 Rosa e os outros consoles. Sem enrolação, sem delongas. Provavelmente esse vídeo fica bem curtinho, porque são poucos consoles. Então, vamos pro vídeo. Sabe, família Diego Chat Game? Estamos juntos, rapaziada. É o seguinte, vocês viram o anúncio aí do meu e-book, saiu. O link tá na descrição. Algo simples e barato e objetivo. Beleza? Eu não vou ficar falando muito não. Mas se a gente tiver curiosidade em aprender a ter um extra, fazer um extra. Ou até mesmo montar uma própria coleção. Beleza? Tá na descrição o link. Só fazer a compra e ajudar as pessoas que mandam pics. Eu acabei esquecendo um console que eu preciso testar os jogos de Mega Drive. Mas esse japonês aqui eu não vou conseguir testar. Mas eu vou testar depois os jogos de Mega Drive. Já os outros produtos, né? Que é o 64, o Play 2 Prata, o Play 2 Rosa e o Super Nintendo Baby. Eu vou conseguir testar. Fechou? Então vamos que vamos, mano. Vou testar logo de cara, família. O PlayStation 2 Rosa. Que já tá aqui na bancada. Beleza? Maravilhoso. Ficou pra minha coleção mesmo, tá? Até o momento ainda eu não anunciei o Play 2 do Sakura lá. Mas eu vou anunciar, certo? E vai pra venda, mano. Quem tiver interesse aí já manda o Pix. Deixa eu pegar aqui a fonte. Tinha uma fonte aqui, velho. Do Play 2 Prata. Que veio do KS Games das pessoas. Do KS do Inferi do Arão. Vamos lá. Eu vou ligar um dos controles aqui. O que a gente vê, mano. Faltou só o Memori Card Rosa, né, família? Que não vê as pessoas. Tem jogo aqui dentro? Tem não, velho. Ainda bem que eu deixei uma pochete de CD aqui, ó. Eu preciso achar um jogo aqui agora pra eu testar os controles, mano. Então, o Jack Chan. O The Leaven 10, será? O The Leaven 10, aparentemente. Eu já consigo testar ele jogando futebol. Vamos ver. Ó, já rodou ali, hein? Poxa, não deu imagem não, velho. O que que tá acontecendo, Berg? O que que não deu imagem? Não deu imagem, Fernando. Pera aí. Só pra dar uma lubrificada nas pessoas. O bagulho não tá dando imagem, parça? Tá preto e branco, velho. Ah, porque é europeu, né, velho? Tá. Ele falou que era destravado, mano. Por que que não tá lendo o jogo? Tem que tá de novo. Agora foi. Tá, ele não tá lendo, falei. Vou pegar outro jogo aqui. Porque o cara, lá no anúncio do bagulho, ele falou que era destravado, mano. E eu só peguei ele por causa disso. Vou colocar um Google for aqui. Você dá pra sentir, tá bem estranho, imagina. Eu não tenho nenhum jogo original aqui, mano. De Play 2. Ah, tem o japonês, né? Tem um jogo japonês aqui, o original. Aqui, ó. Vamos ver. Se ele tá desbloqueado, ele tem que tá lendo. Se ele é desbloqueado, ele vai ter que ler pelo menos o jogo original japonês. Não, não lê, parceiro. Não vou nem ficar tentando muita coisa. Leitor não tá bom. Vou mandar mensagem pro rapaz já. E é isso. A não ser que eu tenha pegado o bagulho lá e não tenha visto que o bagulho tava com o leitor zoado, né? Só se eu, entendeu? Só se eu não prestei atenção. Eu vou até olhar. Agora. Em vídeo pra nós ver. Vamos ver, família. Procurando aqui. Da onde que eu dei o arremate. Hoje é quarta. Foi segunda-feira que ele enviou. Já foi esse aqui? Não. Aqui é de outro jogo que eu tô participando. Não. Vamos ver, família. Vamos ver, vamos ver. Achei, família. Vamos ver agora. Playstation 2 Peak. Console funcionando perfeitamente. Desbloqueado com a Matrix. Serial batendo. Acompanho aberto. Manuais. Dois controle original. Mais memory card. Memory card não veio. Isso foi visto no vídeo do passado, hein, mano? Beleza. É isso. Vamos lá, então. Vamos mandar mensagem agora pro rapaz do Leilão. Cachorro do Mato. Vamos ver, vamos ver. Vamos mandar mensagem pra ele. Fica bom que a gente volta. Pra tá testando os outros produtos. Beleza? Vamos que vamos. Voltamos aqui, família. Eu abri ali, mano. A caixa. E achei o memory card. Beleza? Tava dentro da caixinha. Bem na divisória lá. Não tinha visto, mano. Mas já mandei mensagem pra ele. Falando do... Falando do leitor. Que não tá funcionando. Vocês viram comigo. Eu vou testar de novo, mais uma vez, pra garantir o sucesso. Ó, vamos lá. Vamos colocar aqui o Ingeleven de novo. Beleza? Vamos lá, de novo, família. Só que ele trava, parça. Eu não entendi, mano. Não funciona a parte do leitor. Não funciona. É isso. Vamos partir pro outro console já. Sem enrolação. Pra não ficar com as pessoas que enrolam. Certo? Esse aqui, quando for arrumar, eu vou ter que mandar pros caras com todo cuidado. Pra eles darem uma olhada no bagulho. Com todo carinho e pessoa que manda o pix. As duas tampinhas... Daqui da parte de baixo, ó. Tá aqui, ó. As duas tampinhas do bagulho, tipo. As duas não. Tinha duas, né? Só tem uma. Ah, tá quebrada. Mas aqui tinha avisado. Beleza? Família, eu vou ligar o outro console. Daqui a pouco a gente volta. Fechou? Família, eu vou testar agora aqui o Playstation 2 prata. Que veio do KS Games, mano. Vamos testar o leitor das pessoas do pix. Vamos ligar aqui, ó. O Pessoa do Infinito Além. Do Playstation 2 prata. Das pessoas que mandam o pix. Controlizinho Origin X. Que mandam o pix. Mano, eu acho que eu tenho o memória de prata aqui. Não sei não, velho. Achei que eu tinha, velho. Tem até um joguinho aqui dentro já, ó. Mas eu não vou testar com o dele, né, bro? Vamos pegar um jogo meu. Cadê? Vamos tirar aquele engeleve aqui de dentro do console, ó. Do rosa e colocar no prata. Bora ver. Matrix, já apareceu. Sem palavras, KS. Muito obrigado. Leitorzinho das pessoas que mandam o pix. Olha aí, família. O KS Games tá na qualidade. Ó. Olha aí. Mano, funcionando direitinho, tá? O controle. É isso. Playstation 2 prata do KS Games. Perfeito. Certo? Agora eu vou testar o... Nintendo 60.000. Agora eu vou testar o 64. Beleza? Cadê as pessoas? Vou segurar aqui as pessoas do... Das pessoas. Das pessoas, das pessoas, das pessoas. Vou colocar pra cá. Leitão desse prata. Nintendo 64, família. Que tá inteiro. Aparentemente não... Não atraiu nenhuma humanidade. Viu dois jogos de Nintendo 60.000 pessoas. Fonte Bivolt, tá? Originex. Cabo original de Gamecubes. Obviamente eu não vou vender com esse cabo. Porque esse cabo aqui vale um dinheiro. E não é porque o cabo é original. Que o... O valor do console vai agregar, rapaziada. Isso não existe encabeamento não, velho. Pelo menos é o meu entender, tá ligado? Eu mesmo. Eu vendo o 64, por exemplo, por 250. É o preço que eu vendo, um completo. Não é porque tem um cabo original que eu vou pedir 400 com outro. Vai continuar 250 reais, tá ligado? Então eu prefiro não mandar o cabo original. A não ser que o cliente peça. Fala, mano, tem como nos colocar um cabo original? Tem, o valor é X a mais. Passar o micro-contato já no cartucho. Vamos ver. De primeira. Controller pack não funciona. Família, eu jogava muito esse jogo. Sega Rally. Jogava muito, 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 mano. A tela tá meio escura parece, não parece? Escolhe logo os balbinhos aqui pra mim. De primeira funcionou, né? Tá meio escura a tela, mano. Eu vou ter que mexer na claridade das pessoas que clareiam. Deixa eu ver. Pô, tudo errado. Menu. 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 Agora está melhor aí. Agora melhorou tudo as pessoas. Parece que melhorou a família agora. Olha como melhorou, velho. Eu jogava muito isso aqui, mano. É isso. Sega Rally funcionando. Star Wars. De primeira não foi? Vindo pra contar com as pessoas. Coloca e tira, coloca e tira e coloca devagarzinho. Toma. Não foi. Agora foi. É isso. 64 funcionando 100%, rapaziada. Bora testar agora o outro console que é o Super Nintendo, ó. O baby, né? O baby, baby das pessoas que mandam o Pix. Tá, vamos lá. Deixa eu tirar só o carro a ver daqui também. Super Nintendo Baby com internet no Super Star Soccer. Fonte original. Cabo RF aqui. Oxe, é a V, parça. Qual que era o RF? Era do Martinez, né? Esse cabo aqui é a V, doido. Deu o sinal de vídeo ali, pelo menos. Vamos passar alguém pro contato aqui com o contato das pessoas. Tchau, tchau, tchau. Tô achando que o bagulho zoou, hein? Essas quedas aqui, véi. Esses pedaços aqui, ó. Esse barulhinho que tá fazendo, entendeu? Tchau, tchau. Vou testar outro jogo, Felipe. Só me garantir, mano. Cadê o jogo de Super Nintendo aqui, né? Vou pegar um Kirby aqui, ó. Que veio do Moisés, mano. De presente. Ele e do Super Nintendo. Ah, não tá dando imagem, não. Bom, não tá dando imagem, família Super Nintendo, mano. É isso, véi. Qual que é a novidade, então? Eu vou ver quem foi que me vendeu, porque eu não lembro quem foi que me vendeu. Vou esperar a pessoa entrar em contato. E é isso. Então é isso. Muito obrigado se você ficou até o final desse vídeo. Tá fazendo pela primeira vez? Deixa o like e se inscreve no canal. Tamo juntão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Valeu.